Bom dia Cariacica, bom dia Espírito Santo, é isso aí pessoal IPTU aqui em Cariacica ficou mais caro, os vereadores votaram o aumento, o prefeito sancionou 45% parece que foi o aumento do IPTU Mas o que eu quero aqui te chamar a sua atenção é que IPTU pode gerar bloqueio judicial das suas contas Isso mesmo que você acabou de ouvir, não, 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 não se espanta não, é a verdade E outro, detalhe, entramos no site do PJE, pesquisamos lá o nome do município de Cariacica Aparece uma mensagem, devido ao grande número de, a sua pesquisa gerou um grande número de processos, informação, sei lá Vamos exibir somente os 30 primeiros, ou seja, é muito processo que o município está movendo contra muitas pessoas Inclusive cobrando dívidas ativas, o seu nome pode estar lá E ó, detalhe, eu já tenho um caso concreto em que a pessoa teve um dinheiro confiscado que estava no PicPay Bloqueou, quando foi lá para usar o dinheiro estava lá, um cofrinho, chegou lá no cofrinho Bloqueio judicial, processo número tal, foi pesquisar cobrando dívida de IPTU, pessoal Uma ordem judicial para bloquear as contas da pessoa para pegar esses valores aí Então, meu amigo, é isso aí que está acontecendo em Cariacica, você já está recebendo sua cartinha Você, muitas das vezes, não pode cobrar os seus direitos, mas eles cobram deles, o que é deles eles querem, a todo custo Então, meu amigo, fique esperto, hoje é dia 11 de março de 2023 E você pode estar sendo aí, uma hora ou outra, surpreendido com um bloqueio judicial na sua conta Depois eu vou explicar melhor e vou trazer mais detalhes sobre esse caso Forte abraço, fiquem com Deus, vamos que vamos Forte abraço, fiquem com Deus, fiquem com Deus, fiquem com Deus Forte abraço, fiquem com Deus Forte abraço, fiquem com Deus